Bom dia, dia 15, terceiro dia da jornada MLV e eu acho, eu tô com fé hoje que o negócio vai ser bem melhor porque ontem ó, sigo a mesma linha do primeiro dia. Na verdade depois que eu encerrei o blog eu ainda consegui acredito, eu consegui, consegui ler mais dois capítulos de Ema, então nem sei mais quanto que dá essa soma aí de quantas páginas, já tô toda perdida, tenho que fazer as contas hoje de novo. E agora vou ler mais, a meta hoje é ler quatro capítulos de Ema pra, né, ficar aquela média quatro por dia. Acho que hoje eu quero terminar o Jane Spitfire porque não aguento mais aquele livro. Eu espero que consiga ler mais do que ontem. Eu quero ler hoje 150 páginas, será que é pedir demais? Será que é muito ousado da minha parte? O que a gente tá fazendo do vlog pra maratona é que eu preciso editar e esse tempo de edição eu poderia estar lendo também. Talvez esse seja o motivo pelo qual eu não estou conseguindo engrenar muito nas leituras, porque eu tô aqui fazendo esse trabalho de edição, aí tem que fazer uma capa legalzinha, postar e divulgar. Não que eu faça isso muito bem, né, mas é um tempo bem considerável que tudo isso consome, então vamos tentar agilizar um pouco mais esse processo. É com muita tristeza que eu venho comunicar que hoje foi um flop total. Sim, flopei. Eu li muito pouco, muito menos do que todos os outros dois dias da maratona. Que tristeza. Bom, hoje eu só li lema da Jane Austen. Foram quatro capítulos, ou seja, pelo menos a minha meta de quatro capítulos por dia eu consegui bater. Que ontem eu falei que eu queria ler quatro por dia pra terminar de ler em dez dias, já que são 40 capítulos, e esse eu fiz. Mas o total de páginas, o total de páginas foi uma piada. Foram apenas 46 páginas o dia inteiro de leitura, foram só essas 46 páginas de Ema mesmo. Foram 216 páginas, zero livros lidos e um desafio cumprido. Tô ladeira abaixo hoje. Muito triste. Eu espero que eu consiga ler mais alguma coisa assim que eu encerrar esse vlog, porque é vergonhoso. Então, se você acredita que eu vou conseguir melhorar essa média nos próximos dias da maratona, que eu tô otimista. Eu tô otimista e eu prometo. Isso que é uma promessa. Amanhã, além dos quatro capítulos de Ema diários que eu tenho que ler, eu vou terminar de ler Jane Spitfire e começar um livro novo e ler uma boa parte desse livro novo. Então, se você acredita que eu vou conseguir cumprir essa promessa, que eu vou conseguir cumprir todos os desafios da jornada MLV, se inscreve aqui no canal e deixa um like pra ajudar a divulgar mais o canal e os vídeos. Então, tchau e até amanhã.